Música Falou rapaziada, Museu da Pelada hoje indo lá para a região dos Lagos atendendo a um pedido do nosso parceirão Alex Palma hoje já tem um tempão que ele pediu para a gente fazer o Carlos Alberto Carlos Alberto, estava naquele jogo Flamengo e Bangu, meia a meia, olha só que beleza Carlos Alberto Mengão aparece nas imagens do Canal 100 com a perna enfaixada, andando todo duro porque aquele jogo o pau cantou e o Bangu ganhou, foi campeão Carlos Alberto está morando em Araruama nós estamos indo lá, o Alex Palma vai acompanhar disse que ainda vai levar um amigo, o Carol, vamos ver se é verdade valeu rapaziada Música Bom prazer te conhecer agora, pessoalmente Como é que você pode estar atrasado se o seu pedido tem quase dois anos? Quem está atrasado? Porra! Carole! Tudo bom? Conhece o Carole? Claro porra! A história dele é a seguinte, ele era tido como o novo Garrincha Caraca! Isso é um estudo do Joel, aquele ponta direita driblador e aí o lateral do Fluminense quebrou a perna dele ele ficou um ano se recuperando, voltou justamente no jogo contra o Bangu Caraca! O Ari Clemente assim com 15 minutos e o quebrou a perna dele Ele estava com a perna empachada? Não estava? É! Não! É! É! Quanta história que chapelou o Zagalo duas vezes no final da carreira do Zagalo o Zagalo era ponta esquerda do Botafogo E contas histórias todas Você sabe que veladeira e pescador tem muito igual a perna Não! Mas olha só, meus pais tinham um caso aqui no Coqueral e eu desde pequeno a gente tinha uma padaria e meu pai falava esse cara foi caque, ele tinha uma padaria e todo mundo que viu ele jogar falava que ele era assim Ué, vamos lá ver ele! Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver ele! Tudo bom? Ó, o pessoal veio de longe pra te conhecer Esse aqui ó, que é o Sérgio Pugliese Poxa! Quanta gente já tá aqui na padaria? Vamos! Não, nem melhor que... Vamos lá! Finalmente chegamos aqui em Araruama o nosso convidado especialíssimo, né? Carlos Alberto que o Alex Palma há dois anos decidiram pra gente tem que entrevistar, tem que entrevistar e hoje além dele nos apresentar o nosso braque ainda trouxe Alexandre Caroli jornalista consagrado e eu fiquei agora sabendo que também foi boleiro e ia ser jogador do Flamengo treinei lá uma época treinei ontem é, eu jogava no clube do Leblon Federal e... fui descoberto pelo Carlinhos nosso treinador e na verdade eu demorei a aceitar o convite pra ir pro Flamengo só aceitei o convite já sabendo que não ia ficar mas eu fui só pra ter a experiência de treinar lá uma época eu fiz alguns treinos lá com o Junior do Flamengo e... e... nessa época o mais importante que eu treinei contra o Sócrates essa é a passagem mais importante você é que aparece naquela imagem do canal sempre puxando andando meio puxando a perna? sim, ótimo é aquela imagem é você não tinha condição de jogo ali não, porque naquela época não podia substituir só o goleiro, entendeu? aliás, machucou eu e o Nelsinho acho que foram nove contra o outro e o Bangu ganhou o Bangu tinha um time bom o jogo era mais importante mas tinha 170 mil pessoas e 169 era Flamengo do Flamengo e a gente fez o encontro agora com o Mirajara Mota e o Silva e o Mirajara diz que a cabeçada que o Silva deu que ele bateu na trave e correu o gol que inventou se faz aquele gol se faz aquele gol mudava tudo, né? o Bangu e o Almir estavam agitando o Almir não era mole não o Almir é brincadeira não, tá doido não, mas o time do Flamengo era bom também tinha Nelsinho, Carlinhos Paulo Henrique que era ponto esquerdo ou lateral, ponto esquerdo quem? o lateral esquerdo o filho dele que foi ponto esquerdo é o Carlos Alberto é o Carlos Alberto jogava ali na ponta ali que era o novo Garrincha não era isso? quando você surgiu era o novo Garrincha aqui é que tá o time, ó eu tenho essa foto é isso aí esse jogo é aí mesmo o Alex que eu tenho certeza que tá com uma vista boa vai ler pra gente isso aí vamos lá água no chope não vai haver volta olímpica prometeu Almir Albuquerque o Edmundo dos anos 60 é verdade mesmo é vamos lá Murilo Itamar Jaime Valdomiro Carlinhos e Paulo Henrique agachado Carlos Alberto Nelsinho Almir Silva Batuta e Osvaldo e Osvaldo era um time máximo né Osvaldo Ponchera e Osvaldo Ponchera aí já tem o Ponchera aquele aqui ele aqui ele aqui ele aqui ó e o Maracanã lotado olha aqui a arquivocada 170 mil pessoas aqui no Maracanã lotado no Maracanã agora com 60 mil que tá cheio quem era o treinador? quem era o treinador? e o Bangu e o Bangu era o favorito nesse jogo ainda mais ele jogava pro empate acho que ele tinha dado o jogo antes né o Bangu era o time e o Parada não jogou esse jogo não o Parada não tava machucado jogou o Bianchini mas o Almira o Almira acabou aliás no intervalo ele disse o Bangu eles não vão dar a volta olímpica não eu vou acabar com o jogo antes ele falava mesmo? ninguém pediu a ele foi decidido no intervalo isso? ele resolveu fazer isso no intervalo? é porque também o Nelsinho machucado no primeiro tempo já machucou o Bangu ganhou de 2 a 0 ele já ganhou ele bate ela do Bangu e vem cá quantos minutos? quantos minutos você quebrou foi o Ali Clemente né com 10 minutos eu machuquei e você acha ele chegou forte né? meio desleal né a minha mulher na época até mandou os ministros pra ele eu falei não guarda não faz isso não mandou os ministros? eu tava encasado um pouco você guardou os ministros? eu tinha entrado no vidrinho assim mesmo não é mandar pra ir de presente até até hoje? hein? não não tem mais tem mais de 50 anos não tem mais mais tarde que hoje não tem mais não mas vem cá conta pra gente como é que você começou a gente tá em Paraguinho do Sul acabei até me casando lá e tudo aí joguei num time lá de Amador lá fui até campeão no time lá Guarani Timão lá era o tal de Hachoeiro o time da cidade ganhava sempre fazia um clave pra garoto né jogando pra caramba como campeão aí meu pai só vai tirar pro Flamengo e você quando você terminar o ginásio né? quando acabou o ginásio eu não tinha cientifico lá voltei daí eu venho a ir pro Flamengo aí fiz dois treinos lá vocês falaram não vou fazer um contrato com ele eu fiz um contrato e esperei três meses aí eu comecei lá aí eu comecei lá aí eu comecei a viajar e o caramba era o Joel do ponta direita? o Joel mas já tava acabando já tava saindo esse pessoal Joel esse pessoal da velha Joel, Rubio, Dino, Dida mas eu ainda joguei com esses caras tá? tudo a... conheceu o Evaristo? eu joguei com ele o que é que passou pra ponta? é tipo por acaso aí um dia lá eu fui aspirando naquela época não eu bebi mas lá não tinha ponta pra jogar o Flamengo Corte mas mesmo ajuda a gente aí joga na ponta aí na ponta até no campo do Vasco São Januário São Januário ele ia jogar né aí começou ali aí chegou ali o Vasco meti uns dois ou três gols nesse jogo foi aspirante quando eu tinha um time pequeno eu falei o Flávio Costa que era um torcedor de mim de graça aí venderam o Espanhol o Espanhol que era eu fui lá na época aliás na Europa lá fomos jogar lá quando venderam o Espanhol aí o Espanhol jogou mal isso que eu encontro é o Flávio Costa ele que jogou pra mim eu falei Alberto esse Espanhol jogou mal eu entrei no segundo tempo acabei com o jogo aí vendeu o Espanhol por causa de mim o Flamengo vinha de carona com o Gerson não tinha corte não era tudo aí pegava as vacas e pegava uma lá no outro lado uma lotação aí ia ia pra treinar aí eu não ia com o Gerson eu não ia com o Teno lógico ele morava perto tinha um Fusquinha 61 Flamengo de Luvas ela tinha que ter parte da Luvas aí ia lá deixava ali do outro lado ali pegava as vacas e ia e ia e ia mas o que aconteceu? agora ganhava pouco era bem pouquinho não era essa essa inflação brava que aí o cara ganhando mais de um milhão mais de um milhão por mês fica um pouco que o time consegue pagar isso tu imagina algum jogador agora pegando barca pra ir pra pro Gerson? não pode nem imaginar não tem como né os laterais esquerdos não aniviavam não davam pancada o lateral do Vartal de Paulo Pereira o cara ia até espumar rapaz perdeu qual foi o lateral esquerdo que você jogou contra que era o melhor? Rio Rio do Botafogo Rio do Botafogo e ele jogava Neal jogava jogava mais na bola jogava mais na bola jogava mais na bola mas era bom passar por ele era difícil o Flamengo tinha o Jordão o Flamengo tinha o Jordão o Flamengo tinha o Jordão o Jordão eu vou ser sincero eu aposentei ele mais rápido jogava aspirante jogava aspirante isso aí acabou com o Jordão o Jordão aposentou mais por causa de mim porque não pegava jeito nenhum e aí tem aquela do Zagallo ah do Zagallo Zagallo tava em final de carreira Zagallo foi Flamengo e Botafogo foi em 60 tá bom Horatinho acho que é 62 Zagallo ponta esquerda você ponta direita aí batiram a lateral rapaz eu morri bateu a lateral eu me matei no peito ele veio igual uma coisa não é eu deu um balãozinho nele rapaz o Maracanã quase veio abaixo ele tentou me pegar pra me dar uma porrada não conseguiu que ele pega foi mesmo e aí acabou com a carreira coisa legal apressou né agora Carlos Alberto deixa eu te fazer uma pergunta aqui como o Carlinhos foi meu treinador quando eu era criança fala um pouquinho dele jogando dentro do campo maravilhoso né categoria impressionante cara aí um amigão né um líder também tá também peguei o Dequino com um amigo olha só a quantidade gente boa aí só no Flamengo chegou a pegar o Dida ainda jogando com o Flamengo eu vim com ele lá na Europa eu cheguei lá dois dias antes o Flamengo ia jogar com o time da Suecia aí foi aí o Dida tava toda lá Dida aqui só cobrão o Dida era craque o Dida era craque aí o garotinho depois tem dia que já era o diretor que tava lá nem me conhecia era mais grande jogava 60kg tem que ter um reforço esse garoto aí pra ele ficar não, joga bem joga bem todo dia depois fomos jogar lá contra o esse cheiro hein aí o Dida fala garoto fica tranquilo se é rádio bate pala joga maior força joga bacana pra caramba o jogo me tirou em dois gols o cara tava pressionado comigo lá você viu que a carreira dele foi abreviada pela aquela contusão né foi jogar com 25 anos parou com 25 anos 25 não 24 anos por causa da falta de tecnologia não é? é da medicina né você chegou a tomar injeção? eu porque eu operei três vezes tinha o pai Barreto que era médico menino que era o cobrão em joelho na época pra operar com ele com o pai Barreto que era médico turminense aí o pai começou em joelhos começou a inchar inchar aí o pai Barreto começou a fazer uma das filtrações né esse negócio não sei como eu fiquei bom aí meu pai não deu mais aí meu pai falou vamo com outro médico outro otopedista vamo médico outro otopedista fez uma série de radiografia esse equipe sentamos lá depois você gosta agora eu vou jogar de lateral direito sem correr nem nada só pra brincar você tem uma artrose progressiva aí foi verdade mas ele foi piorando piorando a minha perna foi entortando nem pelada você jogou mais eu jogava eu jogava eu jogava pelado mas joelho mas profissional não dava não agora fora do Almir aí como é que ele era você saia com ele? saia não eu não saia com ele não mas de vez em quando depois que eu parei eu ia na casa dele não era com ele quando jogava não mas quando depois que eu parei jogava de vez em quando eu morava em Copacabana em Ipanema ali mas ele jogava muita bola o que? não viu? não viu? muita e o Mirajara Mota falou na tua resenha que foi ele o Mirajara que perguntava no momento foi ele tem foto tem foto como é que foi o início da fase? vocês já entraram imaginando caramba não dá pra gente? não eu tenho confiança que a gente ia ganhar vocês estavam certos que estavam entrar pra ganhar acho que é bom que forte que bem forte era bom que bagulho também era muito bom o Mirajara Cidelis Mario Tito Alberto e Eric Clemente Aladim jogou? o Simar o Simar o Bois o Pladeira o Bianchini e Aladim o Parada não jogou o Parada não jogou esse jogo mas estava machucado só que deu tudo errado logo no início porque teve a tua contusão o Demi eu me machuquei e o Almeida chegou o pé de mim e disse mas a gente ganha a gente ganha assim mesmo tem problema a gente ganha assim mesmo e agitando mesmo a minha era mole não aí teve a cabeçada do Silva que o Mirajara defendeu e agora bateu no atalho correu o gol todo dia e não entrou e aí o Nelsinho machucou aí o Nelsinho também se machucou porque eu estava só em campo eu estava fazendo não teve nada lá no dia do jogo no intervalo falaram assim é que eu fiz forte da minha índole então a porrada não tinha está inutilizado mesmo vai lá na cara do do Ari Clemente dá um soco nele vai remediar quem falou isso? todo mundo falou entendeu? sugeriu que o que o Almeida fosse lá não não ele que estava já só fazendo o número é desse um soco na cara do Ari Clemente o cara revidar mas eu falei assim não não é da minha índole não é da minha índole não vou fazer isso não tem problema não mesmo ele tendo despegado eu sei que mas depois o Nelsinho também o Nelsinho também se machucou e aí quando fez o terceiro gol o Almeida não deu a saída não saiu cobrindo todo mundo porque aquela confusão que você via e acho que o primeiro gol do Flamengo foi a falha do goleiro entendeu? até que o Almeida o Almeida estava fazendo uma reportagem no placar na época que fala que esse goleiro aí que o Valdomínio estava vendido quando o Almeida o Gastou tinha comprado ele não sei se é verdade não sei não sei pode ser não sei mas quando ele for o gol foi meio esquisito mesmo o Nelocimar deu um peteleco lá no meio da rua no meio do gol ele bateu com a a Almeida e fala quando a Almeida matou ele estava vendo a minha apontar um placar sobre isso aí entendeu? o Silva Matuta fala que é muito suspente que todo jogo do Bangu quem apitava era o Sansão Ele joga isso no ar também com o Castor, né? Pode ser. Pode ser, pode ser mesmo. Naquela época era mais comum esse tipo de coisa. E o Castor tinha. Você conheceu o Castor? Não. Conheceu de vista. Tenho papo com ele e nunca bati, não. Nunca te chamou pro Bangu, não, né? O que era o seu ídolo no futebol? Ele é. Jogou muito contra ele. Jogou contra ele? Como é? Cabeceava ali, chutava com as duas pernas. Fibrava com a tempo ali, não compreendam. Igual ele não tem. Quer ver a cabeçada? O que é seu anzinha? O que é o Isvaldo? Mas o Batuta, o Virajara toca na bola assim, quer ver? Está vendo? Olha lá, ele toca. Ele toca e a bola corre. Que cena, né? Censa essa bola em trás. É, a mãozinha de alface, né? Mãozinha de alface. E o Bangu no mesmo primeiro. Era uma vantagem que o rival mentir que poderia descontar das condições em que jogava a equipe da carreira. Está vendo? Olha lá. Olha ele. Isso aí. Você, né? É. Ela estava aqui no... Era uma faixa ali? É, é. É do meio ao meio. Não, não. É da faixa. É, eu vou nem passar. Caraca. Tem condição, né? Não tem condição nem de andar direito, tá de 8h4. Aí o país já estava com uma menos, já deu pra ver. O meu filho ainda estava um pouquinho melhor do que eu ainda. É, mas eu estava aqui. Um pouquinho melhor do que você naquela condição é que o cara não tinha condição nenhuma. E era o jogo da tua volta, né? Você estava assim... Não, não. Você ainda tinha voltado antes. Ah, eu achava que era o jogo da volta. Teve um jogo antes com Flamengo e América. América não tinha mata. Também, é? Tinha Edu e Eduardo na ala esquerda. Eduzinho? Edu, que é irmão do Zico, e Eduardo, que jogou no Corinthians. Fracassos, né? Fracassos. Terceiro do Paulo Borges. Sozinho lá. Sozinho. Porque o time tava lá na frente. Agora que o Paulo canta. Olha lá, o bicho. Ladeira. E você, neste momento, anda onde? Aqui, aqui, aqui. Pera, pera, que é? Tô olhando pra você. Aí quem tu falava? Não, porra, porra com isso. Só porra. Só porra. Só porra. Só porra. Só porra. Isso não é. Isso não é. Isso não é. Ela falou para, mano. Não vai, senhor. Chegou o Toninho pra não, tá? Não teve, né? A torcida do Flamengo apoiava confusão. É isso aí. Olha lá, cara. A briga não acaba, cara. Não teve. Porque o Almir falou que não ia ter, né? Com o Toninho, que não teve nada. O que aconteceu depois que você acabou de sair daquele jogo com o joelho enfaixado e terminou o jogo? Fui pra casa. Como? Sozinho. Não foi ninguém me levando, não. Foi de barca? Eu via. Tinha barca. Eu não me lembro agora como é que eu fui. Do Maracanã. Até a passagem. Eu tenho a impressão que eu fui. Estava atordoado? Sei. Sozinho. Peguei as barcas sozinho. Fui pra casa. Só no dia seguinte, na segunda-feira, que... Meu pai... Marcou, né? Pra... 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 A... A real contusão mesmo. Isso é a... 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 A gravidade da contusão, né? E foi aí que, pô... Aconteceu aí. O médico era o doutor... Paulo Santiago. Ele era o médico que operava pelo Gerson. Aí... A tristeza foi muito grande, né? Sim. Ter... Ter perdido o jogo... Ele teve me machucado, né? Foi duro. A operação era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Essa contusão, você demorou pra voltar a jogar depois dessa contusão? Não fiquei mais, né? Do joelho, não voltei. Mas só voltei, só treinava. Tentou... Tentou treinar na América. Tentou treinava. Três vezes. Duas vezes. Flamengo na América. O... Não voltei. Doia, sabe? Doia, sabe? Doia, inchava. Horrível. O médico. O Dr. Paulo Santiago abriu de novo. Meu pai... Não é possível. Não fica bom. E como é que foi o dia... O dia que você decidiu não dar mais? O primeiro que decidiu foi... Eu trabalhei anteriormente. Foi... Meu médico. No... 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 Agora... No... 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 Tá bom, Léo? Eu sinto dor no outro joelho agora. Já está convometido. Que boia, né? Força! É, eu sei que estou puxando a perna porque fiquei com a perna maior do que a outra um pouquinho. E aí eu começo a puxar a perna. Mas dor no joelho não tem mais. Não tem nem esse aqui, direito. E você acha que se não tivesse tido a contusão, você seria a seleção brasileira? Provavelmente sim. O Saldanha uma vez chegou pra mim. Falei no treino lá na gávea. O Flamengo, o juvenil da seleção, barbarizei no treino. Falei um jogo, quase um jogo. Aí acabou o treino lá e disse, ó. Não tinha funcionado no Flamengo. Eu já estive ou não? Tinha aquele acesso ali na gávea, tinha um restaurante do lado ali. O pessoal ficava procurado aí. Falei, eu venho chegando aí pra tomar uma fieira de água. Aí ele chegou perto de mim e estava convocado. Você é o cara que foi o primeiro da competição. Você concorda, vai ser você. E o Flamengo também gostava muito de mim. É mesmo, hein? Legal, hein? Sim. O Flamengo é gente boa. Encontrei com ele depois do jogo do Bangu. Lá em... Lá perto... Lá perto... Lá em Ipanema. Ele falou, pô... Entrou baleado, você estava machucado? Estava não, estava bem. Fez... Fez... Eu joguei... Lesionado. Estava bom. Tinha problema nem com o turnizelo. Tinha com o joelho. A primeira vez. Mas quando você entrou nesse jogo contra o Bangu, você estava 100%? 100%. Olha... 100%. Pelo bem. Até tinha jogado antes, jogos antes. E como é que foi essa entrada do... Foi um carrinho, rapaz. Foi até o Silvio que... Foi até o Silvio que... Metou a bola... Estava sem... Estava chegando assim... Metou a bola assim... Eu... Cheguei... Esse... Ari Clemente... Tem um carrinho bom, maluco... Cheguei a tirar a bola... Mas o meu pé ficou preso na grama... A atuação ficou lenta, não? Entendeu? Entendeu? É isso aí. Tchau, tchau.